Um rapaz de 24 anos foi baleado na noite dessa terça-feira no bairro Honorato, em Laginha. De acordo com a vítima, ela estava passando pela rua quando os criminosos efetuaram os disparos de dentro de uma lavoura de café. Ué, cruz credo. Ô, Tomás, você que vai contar isso aí. E comédia, essa situação foi na rua Macaíba, lá no bairro Honorato, em Laginha. Segundo informações, a vítima de 24 anos, Nico, foi surpreendida por duas pessoas que estavam escondidas numa lavoura de café. Isso mesmo, eles ficaram de tocaia nesse local e, ao passar a vítima, ele apenas disse para a polícia que ouviu vários disparos de armas de fogo e depois não viu quem atirou. Exatamente, Nico, a situação que a polícia conseguiu apurar logo após ter recebido informações de quem seriam esses autores. Uma pessoa de 24 e um adolescente de 16 anos. Eles foram até a casa deles e eles negaram ter participação nesse crime. Mas aí a polícia já sabe, já tem aquele tirocínio de convívio com essas pessoas. Aí voltou no hospital esse homem que foi, esse rapaz, né, de 24 anos também, que foi atingido com disparos de armas de fogo na perna. Ele falou que tinha atritos com algumas pessoas por tráfico de drogas, por envolvimento com tráfico de drogas. Então a polícia acredita que esse foi o motivo dessa tentativa de homicídio na noite de ontem, lá em Laginha, Nico, a Médici. É, emboscada, sai de trás da lavoura do café. Não tá fácil não, Tomás. Tem que tomar cuidado de onde que a pessoa anda. Se tiver um trem errado, não anda de qualquer maneira, não. Obrigado, Roberto Tomás. Obrigado, Roberto Tomás.